Oi rapaziada começando mais um vídeo aqui no canal deixa o like inspirado no canal beleza e também meus amigos se você quiser fazer ganhar 500 reais por dia jogando Free Fire fica no primeiro link abaixo desse vídeo para você conhecer aí o site que vai te ensinar a ganhar 500 reais por dia jogando Free Fire beleza rapaziada muito melhor eu vou dar um salve aí para você que comentou nos meus últimos vídeos eu vou dar um salve para Juliana o salve Juliana FF eu salve para você eu vou mandar um salve também para o nosso amigo Hélio Hélio salve para você Hélio estamos juntos meu parceiro é nóis e eu também vou mandar um salve para o nosso amigo Juliano Silva estamos juntos Juliano Silva um salve para você meu parceiro rapaziada quer ser meu salve é só comentar aqui nos vídeos beleza estamos juntos então vamos jogar vamos aqui vamos rapaziada bora jogar aí bora que não vai ficar bom vamos jogar e é nóis bora jogar no mesmo rapaziada vamos juntos é isso aí rapaziada vamos aqui vamos daquele jeito tão certo bora jogar mais chá vamos ler aqui mas agora eu acho que a gente não quer dizer aqui mas não pode ser eu não sei não é isso aí e eu acho que a gente está pensando em fazer a outra coisa que tem e E aí E aí E aí E aí Bíblia hlás sólou Tá lá, deixa eu... Tudo, tudo, já dá Se já deixa lá, já dá Dinheiro, vó, 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 vó Tá lá, vó, vó Tá lá, tá, vó É isso ai rapaziada, deixa o like, vou bater em base de inscrito, bora bater em base de inscrito Eu vou bater em base de inscrito, eu vou bater em base de inscrito Eu acho que ele está indo Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Bora, 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 bora Eu tô reclamando Eu tô deixando aqui, mano Vai, 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 vai Ganhando! Ganhando! É difícil, mano Ganhando, ganhando, ganhando 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 Então, quase que tudo dorme. Eu deixei lá. Eu acho que não sei. Não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei. Puxa o papai, não sei. Não sei, não sei, não sei. Disse é um filme. Masihira já tá galera de digital, droga tá on you. ...não eu não aciggle.. Mãe ela tem nada que eu ,não eu. Basta, nesse entre transferring, unchecking o dano que já pode chegar e ver. É só... Não sei se... Não sei se... Vai, mano... Eu estou deixando ele aqui... Estou deixando ele aqui... Estou deixando ele em cima do 3ardo, mano... Estou deixando ele em cima do 3ardo, rapaziada, dá uma olhada lá... Estou deixando ele em cima do 3ardo... Boa! Ganhamos... Boa! 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 É isso ai! Vou pegar a tocha Vou pegar o gelão Olha! 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 Essa aqui eu acho muito bonito Boa! 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 Eu morreu! Eu morreu! Boa! Boa! É isso ai É isso ai Mano eu tô trazendo meus celulares Eu não acredito Meu celular vai embora Não faz o celular não Não faz o celular não Eu quero Huh Bora eu não Show baka Ah não mano Eu posso já não fazer as escolhas Eu estou pegando meu celular Berigo Ué Estou pegando meu celular Estou pegando meu celular Eu posso pegar meu celular Eu posso pegar um celular E aí E aí Willa fã? Sami, o real é de novo, o que eu faço agora? Sim, eu faço agora! É isso ai família, agora é amém mano, se eu entendo um, agora é o outro, caramba É, se eu não me enxergar mais nem aí, basta ir aqui rapaziada, vamos ver que é baixa Vamos que vamos, agora é que é baixa E é isso ai família, vamos ver o que é baixa E é isso ai família, vamos ver o que é baixa E bora ter novos inscritos, valeu